Em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 24 de março, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 79 processos da pauta 34. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores de cidades como Água Limpa, Anápolis, Buritinópolis, Campos Belos, Cidade Ocidental, entre outras. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Niro Rezende. Participaram também o conselheiro Valsenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr., substituindo o conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.